Que jovens de outros ministérios ouçam, que líderes de outros ministérios ouçam, que estão matando seus jovens, ensinando uma doutrina paupérrima, superficial, carnal. Que estão matando a geração de profetas da manhã, ensinando um evangelho para jovens, um evangelho modificado para agradar jovens, que não procede da cruz, que não procede da porta estreita, que não procede da doutrina apostólica, que não procede de Deus. Um evangelho que facilita, que agrada a carne do jovem, um evangelho de festa góspel, um evangelho de encontro jovem góspel. Levante as mãos do céu, 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 um evangelho que não tem dor, diz-se a geração extravagante, o louvor extravagante. A geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente. E essa doutrina de evangelho jovem, está matando a geração. Não há exceção para o evangelho. Não existe evangelho para senhoras, evangelho para jovens, evangelho para adolescentes, um tipo de evangelho para cada um. Corre José, da mulher de Potifar. Corre José, da mulher de Potifar. Na Bíblia, os jovens são os que mais padecem. Eu não vejo na história de José, que tinha 17 anos, 17, 18, um adolescente jovem. Eu não vejo, eu não vejo ele gozar de prazer nenhum. Eu não vejo Deus impor a ele alívio nenhum. Eu vejo um jovem viver uma vida intensa. Um jovem receber uma palavra profética, um sonho. E Deus, para cumprir isso, leva ele ao calabouço, leva ele à cova, leva ele a ser preso, ser vendido, ser enganado. E 13 anos preso, sofrendo solidão, penúria, escânio. E eu acho que uma música que eu falo de Deus, eu acho que se eu sirvo como instrumento também para chegar no coração de alguma pessoa que esteja triste, isso trazer vida e força também é legal. Acho que a música é uma arma que nós temos, graças a Deus, esse dom, a gente tem que saber executar. Seja ela para divertir uma pessoa, para dançar, para apimentar um casamento, para trazer uma luz de Deus para a vida deles, acho que é isso. Eu não vejo no registro de José saindo para dar a volta com garotas. Eu não vejo José, o líder espiritual daquela época, promovendo uma festa gospel. Eu vou até o jovem Davi, eu não vejo Davi em momento algum, em momento algum, gastando a sua juventude com prazeres, com coisas mundanas. Eu não vejo Davi malhando e ficando com os bíceps grandes e colocando camisas apertadas para ganhar as filhinhas de Saul. Eu não vejo, eu vejo o jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha. Eu vejo ele afrontando Golias quando uma nação inteira de israelitas temeu e tremeu. Eu vejo ele dizendo, quem é este incircunciso filisteu? Jesus, a polava que é o símplista. Eu vejo ele dizendo, quem é este incircunciso filisteu? E eu vejo os pastores liberando palavras proféticas para o Jó Davi. Eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens Eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela É a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante Mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens Porque Davi recebeu a palavra profética Só que ela se cumpriu 13 anos depois Depois de uma perseguição implacável de Saul sobre Davi Davi teve que aprender a viver da fé Davi não contou com conforto Davi teve que pelejar, Davi teve medo Davi recebeu marcas e afrontas Depois foi levantado o rei Não compare um jovem desse século com o Estevão Não ouve dizer que você é parecido com o Estevão Não me diga que você é um cristão radical Não me diga que essa geração é extravagante Se ela é extravagante, ela é extravagante pelo pecado Ela peca de maneira extravagante Não me diga ser extravagante é ser como Estevão Não é isso que a gente vê Eu vejo o jovem Estevão O primeiro mártir da igreja A Bíblia fala que Deus através de Estevão Pelas mãos de Estevão Faziam sinais e maravilhas E muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevão Então Estevão vê o céu aberto, o trono de Deus E o filho de Deus a destra Então eles o apedrejam E Estevão diz Pai não impute a eles esse pecado Então com o seu sangue confirma O testemunho dos mártires Confirma o avanço da igreja primitiva Confirma qual seria o modelo da juventude O modelo da mocidade da primeira igreja Seria de sangue derramado Seria de martírio O primeiro mártir não foi um ancião O primeiro mártir não foi um profeta O primeiro mártir não foi um líder velho Foi um jovem Paulo O maior doutrinador da Bíblia Ele diz Em 2 Timóteo Timóteo Foge Dos desejos Da sua mocidade Foge Timóteo Qual o conselho doutrinário Para o jovem cristão Para o jovem cristão No ministério Ele está querendo dizer para Timóteo Timóteo Não seja Um jovem Comum Timóteo Não seja Comum Não tenha a postura O padrão cultural Social Dessa juventude Foge desse tipo de desejo Desse tipo de vida Foge Se afasta Você é diferente Você tem um chamado Olha que geração é essa Que evangelho fraco hoje Que geração de cristãos Jovens Superficial Débil Fraca Doente Morta Se é que podemos chamar De cristianismo Que essa juventude vive Não há nenhuma dificuldade Para servir a Cristo Não há nenhuma função Não há nenhum perigo Não há nenhuma imposição Não há nada Agora me responda Aonde tem essa doutrina De festa gosta Cara pintada De camisetas Dizendo Eu sou apaixonado por Jesus Dizendo Que somos cristãos Extravagantes Isso não é bíblico Isso não é verdadeiro Senhor Deus Eu sei que essas preciosas sementes Sementes Tiradas do céu Serão lançadas em vários tipos de solos E de terrenos Serão mais que A maioria cai Em terrenos bons Em solos férteis E que cada coração Que recebeu essa semente Que ela venha germinar Que ela venha crescer E frutificar Fazendo desse jovem Um jovem poderoso Um jovem cheio Do Espírito Santo No nome de Jesus Amém Amém